Atualmente temos várias opções para transações. O WhatsApp não queria ficar de fora e adicionou o modo Pay em seu próprio meio de pagamentos. Mas os usuários não aderiram muito bem à opção do aplicativo com medo de golpes. E agora, para reverter essa situação, o app está planejando aumentar a segurança do seu método de pagamentos através de um sistema de identificação, onde é exigida a foto de um documento de identidade e do rosto do dono da conta para liberar as transações financeiras. Será que vai dar certo? A gente segue acompanhando. Deixe o seu curtido em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e nos acompanhe em nossas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!